Bom gente, começando a nossa resolução, barra, revisão, é nem PPL 2023, é nem segunda edição, né? Pessoas privadas e liberdade, lembrem que essa prova serve muito para a revisão também da primeira aplicação, sem dúvida. São questões do mesmo estilo. E essa primeira, ela vai falar sobre uma coisa muito tocada no Enem sempre, que são os ciclos biogeoquímicos, nesse caso, o ciclo do nitrogênio, a gente também pode enquadrar como uma questãozinha de química ambiental. Se você curte a iniciativa, coloca o seu curtir, não esquece, é chato, mas tem que dizer, vamos nessa, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Bom gente, vamos lá, é nem PPL, onde nós temos o seguinte, o tratamento do esgoto, gerado por fábricas e residências, pode se tornar mais acessível em virtude de uma nova proposta tecnológica que utiliza um reator capaz de transformar nitrogênio orgânico presente no esgoto em nitrogênio inorgânico, ou seja, eu poderia sair, sei lá, de uma amina, de uma amida, de alguma coisa que tenha nitrogênio, de algum sal quaternário de amônio, algo que tenha nitrogênio com carbono, para o nitrogênio inorgânico, que pode ser o N2, o nitrato, o nitrito, a amônia e etc. A tecnologia prevê o uso de um cilindro de acrílico com espuma de poliuretano em seu interior, sob a qual se fixam bactérias capazes de tratar o efluente. As bactérias que ficam no exterior da espuma realizam nitrificação. E as que ficam no interior da espuma realizam desnitrificação. Na primeira etapa do processo, que ocorre no exterior da espuma, a ação das bactérias consiste em... Vejam que está bem claro o que ocorre no exterior da espuma. No exterior da espuma ocorre a nitrificação. Cara, se tem um ciclo que é importante para a prova, é o ciclo do nitrogênio. Eles cobram vários aspectos. Eu vou falar aqui dos aspectos químicos, que são muito importantes, mas também tem os aspectos biológicos, porque tem os micro-organismos que estão envolvidos nessa fixação do nitrogênio e nessa nitrificação e desnitrificação. Aquelas bactérias dos nomes estranhos lá, nitrossomonas, nitrobacter, era aquela coisa meio louca lá da biologia, né? Mas enfim, vamos para a química. Quando você ouve nitrificação, não tem erro, nitrificação é formação do nitrito e depois do nitrato. Então nitrito e nitrato. Ou seja, eu vou partir da amônia, normalmente, e vou produzir o nitrito e depois o nitrato. Eu vou oxidar a substância. Vai entrar oxigênio dentro dessa espécie que tem nitrogênio. Aí ele vai, na letra A, e diz que vai converter o nitrogênio em fertilizante. Gente, aqui não tem nada a ver com o texto, né? As bactérias fazem a nitrificação. Nitrificação é a formação de nitrito e nitrato. Não tem nada a ver com esse fertilizante que ele está citando. Não é isso que vai rolar. Letra B, usar o CO2 para converter nitrato em nitrogênio. Gente, converter o nitrato em nitrogênio quer dizer que o nitrato é reagente e a gente sabe que ele é o produto. Ele, na nitrificação, eu vou ter o nitrito, depois o nitrato. O nitrato, transformar-se em nitrogênio, é desnitrificação. Então esse item aqui, falso. Transformar a matéria orgânica em íons amônio. Gente, não porque eu tenho que formar nitrito e nitrato. Amônio é amônio, né? Letra B, D de dado. Capturar o nitrogênio e convertê-la em amônia. Não mais uma vez, porque nitrificação, nitrito e nitrato. Fora. Utilizar o oxigênio para transformar a amônia em nitrito e depois em nitrato. Aí sim, eu vou pegar a amônia e eu vou oxidá-la. E o processo de nitrificação é justamente a oxidação desse composto de nitrogênio. Então, o nitrito e o nitrato tem que ser o produto. E para a gente relembrar e ver alguns aspectos importantes e continuar a revisão, eu quero ver vocês aqui comigo. Bora sorriso nesses rostos. Olhem essa situação aqui. Isso é o velho ciclo do nitrogênio. O que é que eu quero que vocês entendam? Vamos calcular o NOX das espécies envolvidas. O nitrogênio aqui, na primeira forma, substância simples gasosa, toda substância simples tem NOX zero. A gente vê que na fixação do nitrogênio, quando você pega o nitrogênio atmosférico e vai fixar, que eu vou ter uma amonificação, eu vou produzir a amônia. O hidrogênio, ele tem NOX mais um. Três vezes mais um dá mais três. Se deu mais três, o nitrogênio ele é menos três. Está tudo bem. Depois eu vou ter a nitrificação, que foi o que ele pediu na questão, que é a formação do nitrito depois do nitrato. Gente, na nitrificação, a gente vai ter o oxigênio com NOX menos dois. Duas vezes menos dois dá menos quatro. Tem que lembrar que em um íon, a soma dos NOX tem que ser igual à carga. Duas vezes menos dois deu menos quatro. Para que a soma dê menos um, esse nitrogênio aqui é mais três. Então vamos começar a raciocinar comigo. Ele partiu do zero quando era substância simples e foi para menos três na amônia. Se o NOX diminuiu, quer dizer que nesse processo de amonificação, eu tenho uma redução de zero para menos três. Agora, na nitrificação, sai de menos três para mais três. Aumenta em muito. Então eu começo a ter um processo de oxidação. Aí depois você vai de nitrito para nitrato. No nitrato, a gente vai perceber que o oxigênio é menos dois. Três vezes menos dois dá menos seis. Como isso é um íon, a soma tem que dar igual à carga. Para que a soma dos NOX dê menos um, que é a carga que vocês estão vendo bem aqui, esse nitrogênio tem que ser mais cinco. Olhem, cinco menos seis, menos um. Fechou. Se ele era mais três e foi para mais cinco, novamente a gente teve um processo de oxidação. E quando eu tenho a desnitrificação, que é a saída do nitrato para nitrogênio, a saída do oxigênio, você sai de mais cinco para zero. Diminui o NOX. Se diminuir o NOX, eu vou ter um processo de redução. Então na química do ciclo do nitrogênio, muitas vezes cobram isso aqui. E um detalhe para você ficar ligado e não vacilar. Se ele perguntasse qual é a espécie mais oxidada que eu tenho aqui. Mais oxidada é aquela na qual o nitrogênio tem o maior NOX. Se está mais oxidada, maior NOX. Você vê que ele era zero menos três, mais três, mais cinco. Então eu posso dizer que no nitrato, o nitrogênio está na sua forma mais oxidada. Inclusive, isso é o NOX máximo que o nitrogênio pode atingir. O nitrogênio é da família 15, antiga família 5A. Ele só tem cinco elétrons na última camada. Se ele só tem cinco elétrons na última camada, o máximo que ele pode perder são esses cinco. Se ele só pode perder cinco, o NOX máximo é mais cinco. É a forma mais oxidada. E se ele perguntasse qual é a forma mais reduzida, a forma mais reduzida vai ser aquela que tem o menor NOX. E aquela que tem o menor NOX, vocês estão vendo que é a amônia, onde o nitrogênio é menos três. Eu posso dizer que essa forma aqui é a forma mais reduzida. É aquela que apresenta o menor NOX. Então, a forma mais oxidada, a forma mais reduzida. Isso é importante porque são palavras que, às vezes, quando a gente não consegue lembrar, a gente pode perder uma questão aparentemente boba. E não é você que vai vacilar nisso. Nós, ó, estamos juntos.